Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos então aqui a mais um episódio e a iniciar uma série. Que série é esta? Esta série vai ser pegar em filmes relacionados com política e falar justamente sobre eles, desde o que é que está bem feito, o que é que está mal feito, mas também do ponto de vista artístico. E hoje estou aqui com o Rui, Rui, muito obrigado, Rui Sousa, do A Beira do Abismo. Exatamente. Eu já estive no teu podcast e tu já estiveste no meu podcast. E vocês terão de perguntar, Cláudio, mas desde quando é que ele esteve no podcast? Ora bem, o Rui teve a honra de fechar, com chave de ouro, o episódio 150. A questão é que ele na altura estava sem barba, hoje está com barba. É verdade. Eu costumo estar com barba, até só de vez em quando é que gosto de fazer. Pronto, isto é pelo esconder que é bipolar. Sou, sou um bocado bipolar, é a desculpa. Muito bem, olha, muito obrigado por estares aqui no podcast Conversa. Parece. Gostei imenso também de estar no teu A Beira do Abismo. Eu também gostei muito que tu tivesse gostado de estar no meu e assim sucessivamente. Ah, eu pensei que era que eu tivesse gostado que eu tivesse estado lá. Ah, também, também, mas já está agora um passo à frente. Ah, já estava. Para começar a cadeia de gostar, de gostar, de gostar. Exatamente. Nós os dois que fazemos parte da plataforma Podcasts Portugal. Portanto, esta plataforma veio também unir-nos neste sentido. Portanto, já tínhamos pré-falado nela, antes dela surgir. Portanto, ela surgiu para aí uma semana depois de termos gravado juntos, sencivelmente. Exatamente, sim. O que é que te achar da plataforma, até ao momento? Até agora, pronto, é assim, ainda estamos numa fase muito iniciática do... Iniciática, será que... Não. Existe ciática... A partir do momento que tu falas em podcastismo, eu já acredito que tu batizas tudo e um par de botas. Não, é... A partir do momento em que estamos numa fase inicial do projeto, eu acho que estamos a reunir vários podcasts. Tu estás a reunir vários podcasts muito diferentes e acho que estamos no bom caminho para que alguma coisa importante e relevante aconteça no podcastismo. No podcastismo. Estamos ainda numa fase muito embrionária, portanto, acho que ainda não é uma altura muito apropriada para estar a fazer já análises, porque acho que ainda estamos mesmo a começar. Sim, mas pronto, pelo menos já permite o intercâmbio de alguns podcasts, tu também já tiveste o Max, que é também podcaster, que também está na plataforma, que também já esteve no teu, portanto, tem havido este cruzamento de outros podcasts, já tenho estado também noutros, outros podcasts também já estiveram neste e outros podcasts também vão estar nesta série. O António Araújo também já esteve no meu podcast. O António Araújo, exatamente. E eu já estive no podcast dele. Exatamente, ele que é a recente, portanto, a recente aquisição, por assim dizer, da plataforma, portanto, passa mesmo por aí. Ora bem, qual é que é o filme que vamos falar hoje? Então, hoje, bem, tu é que o escolheste, mas queres que eu diga, então. Eu dou-te essa honra. Ok, nós vamos falar do Vice, do Adam McKay, protagonizado pelo Christian Bale e a Amy Adams. Muito bem. Portanto, é a história do vice-presidente, o George W. Bush. Exatamente. Portanto, no... E o Dick Cheney. Exatamente. No último mandato, portanto, o mandato que aconteceu justamente o 11 de setembro e o filme começa justamente aí no 11 de setembro, portanto, é feito um throwback, um recap daquilo que já aconteceu e, portanto, temos justamente isso. Bom, do ponto de vista cinematográfico, o que tens a dizer, enquanto analista de cinema e amante do cinema, o que é que tens a dizer em relação a esse filme? Eu acho, primeiro que tudo, queria dizer que acho surpreendente pensar que o Adam McKay, o realizador, que começou por fazer aquelas comédias tão bizarras como as corridas loucas de Ricky e Bobby e o famoso Anchorman com o Will Ferrell, como é que a pessoa que faz esse tipo de filme, depois de repente, olha, vou começar a fazer tratados sobre a sociedade americana contemporânea. Sim, então faz o, antes deste foi o The Big Short, ou A Queda de Wall Street, que é um filme também que mistura... Repetindo atores. Sim, repetindo atores. E estilo. Mas que dá aos atores uma forma diferente de representar, é o Steve Carell num papel dramático e dá um toque de comédia, é um tema muito sério e que mistura muito bem o documentário ou, pelo menos, os momentos em que os atores se viram para o espectador e começam a falar daquele assunto para educar o espectador, quase, ou para situar o espectador na situação e ao mesmo tempo também tendo uma grande comédia, uma grande sátira à volta do mundo da finança, que era o tema do The Big Short, com o crash da bolsa de Wall Street, e agora o Vice é a mesma coisa, mas eu acho que até de uma outra perspectiva. Ou seja, ele não abusa tanto desses mecanismos de quase metaficção, ou seja, do ator que se vira para a câmera. Usa, mas não de uma forma tão constante no filme. Utiliza um narrador que tu só no fim perceberás, mais perto do fim, porque eu não quero também estar a estragar as pessoas que ainda não viram o filme, mas só mais perto do fim é que perceberás qual é o verdadeiro papel dele na vida do Dick Cheney e, de facto, eu achei isso uma ideia muito bem pensada. Mas ele conseguiu muito bem adaptar essa sátira a um outro modelo de história que é um modelo quase biográfico, não é? Nós vamos quase desde o berço até à atualidade da vida do Dick Cheney, ou seja, desde os tempos em que ele foi estudante e que ele correu mal, em que a mulher lhe diz, olha, se não te portares bem, eu vou-te deixar porque não quero que sejas como o meu pai, ele aí muda tudo, pelo menos é o que o filme nos diz, também é aquele artifício para confortar tudo o que em filme da vida real não se pode transpor por um filme e dá-se uma sucessão de acontecimentos, que muitas vezes andam para trás e para a frente no tempo, mas que eu acho que é um filme que cá se calhar passou um bocadinho despercebido, só não passou ainda mais por ter estado nomeado para os Oscars, mas acho que merecia ter tido mais atenção por parte das pessoas. Eu sei que é uma história muito americana, não é? É uma história cuja realidade... Este é o herói americano. Sim, é uma realidade que nós conhecemos bem, mas se calhar não tão bem como os americanos, mas acho que é mais um filme que vem a afirmar para mim o Adam McKay como um dos poucos no cinema americano que consegue falar da sociedade e de pessoas tão desagradáveis, de uma forma tão humorística e quase tornando-os como heróis. Pronto, e falei muito, se calhar. Não, 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 falaste justamente aquilo que é o certo, é que, rapaz, esta questão toda, mas lá a ver, quando se faz um filme, e este filme é conectado como comédia dramática biográfica, portanto tens aqui três estilos, portanto tens justamente a capacidade de fazer-te rir e obviamente que a personagem é um republicano, portanto tudo que seja democrático, tudo que seja liberal é para mandar abaixo, tanto que até mesmo no próprio filme, na parte final dos créditos, estávamos aqui a falar em off, é justamente essa questão de toda uma banda de democratas e tudo mais, não é, portanto há esse humor também. Sim, o filme desde o início não esconde que tem uma perspectiva muito para a esquerda, não é, que é uma visão muito de esquerda sobre um tema que é muito direita, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer com que o Dick Cheney pareça um herói de família e que tu quase ao mesmo tempo parece que estás do lado deles quando eles ficam, ah, esses democratas, dizem, ah, o Jimmy Carter ganhou o bandido, e eu acho que isso de facto é o grande poder do cinema, não é, de repente por momentos estás a, aquelas pessoas parece que estão do teu lado, mesmo que lá no fundo tu sabes que não concordas nada com elas, e que o Dick Cheney tenha sido um bocado responsável por muito do que de mau aconteceu nos média e na relação do poder com os média desde o 11 de setembro. Sim, é que é justamente isso, é portanto, como estava a dizer, com o facto disto, tens tanto cometes o drama e tens biografia, para mim drama e biografia são palavras que não casam bem, ou seja, podes ter uma biografia dramática, mas tens um drama biográfico, torna-se um pouco complicado, porquê? Porque o drama, para uma história, se é dramática tem que ter ali drama, passa esta redundância da palavra drama, mas é justamente isso, e portanto, para fazeres isso, se calhar vais ter que colocar num ponto de vista biográfico a prestagem num patamar tão baixo, tão miserável, ou num patamar tão alto, tão excepcional, que ou há um hecatome ou há uma apoteose. Ok. Sabes o que eu estou a querer dizer? Mas o Dick Cheney tem vários hecatomes ao longo do filme, não é? Tem a questão do 11 de setembro, tem a questão dos ataques cardíacos dele, eu acho é que como a estrutura em si não é muito um sobe e desce muito claro, não é? Aquilo anda sempre aos jiguezagues, acho que para quem esteja de fora daquela situação e não tenha o mínimo de contexto, aquilo pode parecer um bocado estranho, mas eu fiquei muito surpreendido porque achei que o resultado final funciona muito bem, há coisas que poderiam ter sido melhoradas, obviamente. Há uma cena que foi eliminada do filme e que eu achei, que não percebo como é que o Adam McKay não conseguiu encaixá-la no resultado final, que há uma cena em que a personagem do Steve Carell, que vai ser quase o mentor do Dick Cheney, explica-lhe como é que se entra nos meandros da burocracia e do poder e há uma cena musical em que todos aqueles procedimentos são explicados por um conjunto de bailarinos, ou seja, é um filme que é muito, tal como o The Big Short, é um filme muito multifacetado na forma como te vai dando a entender o poder e as relações de poder todas entre as personagens. Eu acho que funciona. Eu percebo o que tu queres dizer, mas eu acho que funciona. Porque lá está, justamente, pegamos aqui numa questão que eu até falei isto quando foi o episódio a propósito dos Oscars, que o The Big Short teve nomeado para o Oscar e ganhou, e portanto uma coisa que se falava era justamente no ator secundário. Sim. Ou seja, o ator secundário mete-se o George D. Bush e para mim, eu acho que o Steve Carell tem um papel muito mais importante no filme, porque, quer dizer, a personagem do Bush está lá só para quase contexto. Sim, sim, sim. E para engrandecer o Dick Cheney. E eu nem diria tanto que é uma personagem secundária, é quase um figurante na história, não é? Mas, é assim, sabendo que a Academia deu o Oscar de melhor ator ao Anthony Hawkins, o Silêncio dos Inocentes, ele só aparece 17 minutos no filme, a partir daí isto está à espera de tudo. Isto é um daqueles debates, não é, que a Academia… É muito estranha, eles fazem tudo de… eles não têm bem… as pessoas todos os anos quando chega a altura dos Oscars dizem que eles têm determinadas regras, mas eles não têm. É um pouco… eu não digo que aquilo seja uma anarquia total, mas se num ano nomeiam duas pessoas para uma categoria só, é ok. Se num ano a seguir nomeiam oito, tudo bem. Não há bem um sistema de regras ali, que seja totalmente vincado, tanto que eu achei que, de facto, o Steve Carell nasceria muito mais a distinção, porque ele tem-se revelado um ator bastante versátil também. Já que na comédia que já era o que era, eu gosto muito dele como cómico, mas como ator dramático também está a revelar várias facetas interessantes. Muito bem, portanto, lá está, voltando aí da questão do drama e da biografia, muitas vezes nós vemos biografias que servem quase para beatificar ou santificar aquela personagem. É um pouco como o caso de quando morre alguém, não é, mesmo que seja um assassino, ah, coitado, ele era tão boa pessoa. Sim. Há sempre, sempre essa ideia que fica e que transparece. E, justamente, aqui não acho que o Dick Cheney tivesse tido tanto poder a si como o filme quer fazer. Como o filme mostra. Exatamente. Porque não faz sentido que o George W. Bush, não apenas pela questão familiar do peso da palavra Bush, tem, mas, quer dizer, também um presidente dos Estados Unidos não é um boneco. No caso dele, ele quase que foi um boneco, não é? Em determinadas situações, a partir do momento em que, e acho que o filme pega nisso, é claro que não, com tanta coisa para se falar e o filme já sendo longo como é, porque tem duas horas e um quarto, é claro que há muita coisa que teria de ficar de fora, mas eu acho que eles dão ali a nota de que, primeiro, o pai Bush nunca pensaria na vida que seria aquele filho, que era a ovelha negra da família, a candidatar-se a vencer as presidenciais, por dois mandatos, e depois porque ele parecia, de facto, que não estava preparado para aquele lugar, que, de facto, não tinha bem a ideia, e parece um bocado uma anedota, não é? Quer dizer, hoje com o Trump nós já estamos à espera de tudo, e se calhar o Bush ao lado do Trump parece um santo, mas que, de facto, o Bush não era a pessoa mais qualificada e mais preparada para aquele lugar, sim, não era. Isso não o impedeu de ser eleito duas vezes pelo povo americano, mas acho que o filme, eu acredito muito porque está nas histórias, está nos livros e tu consegues ler hoje muito sobre o Dick Cheney, e por mais que algumas liberdades tenham sido tomadas a favor da história, liberdades essas que eu acho que em qualquer filme biográfico ou baseado em acontecimentos verídicos têm de acontecer, porque se não, em vez de um filme de duas horas tens um filme de sete, porque há coisas que se tu juntares dois acontecimentos numa situação, mas que se calhar aconteceram a dois anos de distância um do outro, mas que se o juntares numa determinada cena, consegues compactar a narrativa muito melhor. E acho que foi isso que eles fizeram também, tentaram compactar as ideias gerais em relação às principais figuras com quem o Dick Cheney se cruzou, mas eu fiquei decepcionado só com uma coisa, eu estava à espera que mostrassem alguma coisa do segundo mandato do Bush, ou seja, porque no segundo mandato do Bush tu tiveste o enforcamento do Saddam Hussein, tiveste aquela famosa história, não sei se te lembras, em que o Bush está numa conferência de imprensa e há um jornalista que lhe atira um sapato. Eu percebo que se calhar, como já havia muito que se tinha falado, cortou-se aquela parte porque tudo aquilo não seria só uma consequência do que o primeiro mandato criou, mas por outro lado tive pena porque gostava de ter visto no filme como é que a história toda do enforcamento do Saddam, também foi um acontecimento mediático incrível, lembra-me exatamente de onde estava quando vi as imagens em direto e também foi mais uma machadada na Guerra ao Terror e no Make America Great Again, que mesmo que não fosse a premissa do Bush, este há-se tempo associado a qualquer líder americano. republicano. Sim, republicano, sim. É justamente, mas é justamente essa questão da supremacia americana e lá está, volta a dizer, esta questão das biografias, de santificar e tudo mais, é justamente isso que é, tornam-se personagens importantes, sim, mas lá está, com outros poderes inimagináveis e o caso de House of Cards, por exemplo, é um anti-herói, eu não chamo aquilo um vilão, sempre um anti-herói, bem, com aquele anti-herói nada acontece. Mas o anti-herói porque ele simpatiza, ele simpatiza connosco, não é? E nós simpatizamos com ele. Pois. A questão é essa, não é? Acho que a grande diferença entre os vilões e os anti-heróis é essa, é que são pessoas detestáveis, mas com quem simpatizas. É, é que é mesmo isso. E portanto lá está, nós ficamos com a ideia que Dick Cheney teria como objetivo principal ser ele o Presidente dos Estados Unidos, a questão é, isso não é claro. ao ponto de vista da política e da vida real, da história, não é? Tal não é real e não há certezas sobre isso. Sim. O que é certo é que antigamente o Vice-Presidente era vista únicamente como... Uma substituição... Sim, do estilo, no caso da eventualidade de acontecer uma catástrofe, é o Vice-Presidente que toma conta do assunto. Sim. Pronto, vale o que vale, e eu acho isso, pronto, a questão do Vice-Presidente, repara, existe no caso americano, mas não tens no caso português, não tens nem no caso francês, que é um grande caso de presencialismo. Sim. E portanto lá está, tem essa coisa. Mas também tens o caso da Primeira-Dama, que não existe em mais lado nenhum, portanto. E aliás, a Primeira-Dama nem sequer é algo que está presente na Constituição. Sim. Portanto é apenas uma questão dos mídias, e esta questão toda dos mídias é muito importante, mesmo no próprio desenrolar do Dick Cheney, é justamente isso. Agora, uma coisa que se sabe é que o Dick Cheney recusou-se a ser, e vemos também que a própria mulher aguça-lhe o engenho. Ou seja, justamente essa pressão toda de, não quero que seja um falhado, eu não quero estar com um falhado como o meu pai. Sim. Há muito essa ideia justamente, e portanto, mais vezes, como se costuma dizer por trás de um grande homem, está uma grande mulher, não é? E portanto, isso também que tu consegues ver na House of Cards. Aqui tem que fazer o paralismo entre estas duas séries, porque lá está, acho que faz tudo o sentido, em que tu justamente na House of Cards também tens o Frank que acorda, porque a Claire também os picasse, e vê-se o rosto de felicidade dela logo no primeiro episódio quando ele parte do serviço de loiça. Como eu disse isto no primeiro episódio, no episódio zero deste podcast com o Filipe, eu disse, bom, há o rosto feliz dela que diz que ele acordou. E portanto, há justamente essa questão. Agora, justamente por estas linhas de contacto todas que ele foi desenvolvendo, terá mais poder. Sim. E a questão é que justamente, o que é que tens mais poder? Quer dizer, é por seres o presidente? É por seres o coordenador? É por seres o líder? Ou é porque consegues mexer e tudo mais? Repara que, durante o filme, há muitas passagens que ele diz, eu quero receber toda a informação antes do presidente. Sim. Ou seja, há aqui uma coisa muito interessante que eu, por acaso, li num livro de um professor que é da Nova, de Ciência Política, o Mark Lizzie, que ele escreve um livro sobre o Partido Socialista e o título é A Arte Ser Indispensável. E a questão é como é que, sendo ou não secretário-geral, no caso desses, do Partido Socialista, mas aqui no caso do presidente, como sendo ou não presidente, por ser apenas o vice, consegues ter ou não poder? E a questão é que, o pessoal não se pode esquecer, e há uma coisa que eu falo muitas vezes aqui no podcast, que faço justamente as análises políticas, que é o que conta é as tuas redes de contato, é as tuas redes de influência e a capacidade que tu tens das relações. Repara, nós aqui temos uma relação. Um bromance. Vamos ter que falar. Não, não, caros ouvintes, é um bromance. É um bromance. É um bromance. Todos nós, nós os dois temos namoradas, não é? Eu gosto de morrer sempre em situações desconfortáveis. É. Atirado para o abismo. Ele está à beira do abismo. Eu empurro para o abismo. É isso. É isso, não é? Mas pronto. Mas tu é que escolhes, não é? Porque eu escolho tu. Sim. Que é o outro podcast. Que é o outro podcast. Que vai estar na plataforma. Exatamente. Isto é tudo, compadre ou amigos, todos uns dos outros, não é? Claro. Mas é justamente assim. E é isso que eu costumo dizer, que é, lá já, nós aqui somos amigos e, portanto, obviamente que numa situação de crise, ou quer que seja, iremos ajudar-nos mutuamente, como é óbvio. Sim. E ficamos, devemos favor um aqui, outro ali, paga aqui, paga ali. Sim. A vida humana é assim. Sim, claro. E são assim que as amizades e tudo aquilo que são, e isso basta olharmos para os dias de hoje e vemos o nosso governo português, a questão dos compadrios, a questão do primo deste e o tio daquele, e é porque é o filho daqui, da namorada dali, da mulher do outro, enfim. São tudo ligações. E, portanto, o Dick Cheney foi subindo os degraus. Degraus esses que, se calhar, Bush não subiu, porque justamente era o filho do Bush. Bush pai. E talvez não teve a preparação porque já tinha o pai atrás dele. Mas a questão é, é que foi exatamente isso. Até porque ele chega todo desengonçado naquela festa. Podre do bêbado, não é? Exatamente. Mas foi por causa disso mesmo, por todos esses fatores, que o Dick Cheney deu um novo atributo ao papel da vice-presidência. Ou seja, não é por acaso que ele é considerado o vice-presidente mais poderoso de sempre da política americana. Porque foi o único que usou o seu poder de uma forma tão... ele muitas vezes foi quase mais o presidente do que o próprio Bush. Pelo menos essa é a ideia que o filme dá em determinados momentos. E pronto, era estranho se eu queria acrescentar ao que tu estavas a dizer. Sim. Mas é que é justamente isso. Depois, obviamente, que há toda esta panóplia do Iraque. Sim. O que é que ele faz, o que ele não deixa fazer. Por exemplo, a questão da... quando abre o filme, portanto, na sala de crise, há justamente a questão de ele chamar de incompetência da agente. Não há relatórios que digam qual é que foi a linguagem dele naquilo. Sim. Mas obviamente que a forma como tu falas, com mais autoridade, com mais agressividade, dá-te uma maior ou menor imagem de poder. Claro. Obviamente que aparecer ali um elefante na sala a partir de tudo, é muito mais grave do que tens um gatinho que atira um copo de água para o chão. Sim. Portanto, tens coisas a dizer. Não te rias que estou a falar de um sonho sério. Eu gosto... Morreram pessoas. Eu gosto da metáfora. Eu gosto da metáfora. Apesar de terem morrido pessoas por causa dessa metáfora, eu gosto dessa metáfora. Pois. Lamento. O que é que tens a dizer nesta questão toda da guerra, por assim dizer? O que é que eu tenho a dizer? A questão é, o filme também não me deu nada de novo em relação à perspectiva da guerra do Iraque porque isso eu já sabia há muito tempo, não é? Que o 11 de Setembro e tudo o que aconteceu foi só o chamariz para o Bush permanecer no poder e ganhar popularidade. Aliás, eu estive a pesquisar só um bocadinho sobre isto e a popularidade do Dick Cheney e do Bush foi acima de 50% durante todo o primeiro mandato do Bush, depois do 11 de Setembro. Porque é aquilo que eles às tantas dizem no filme. Qualquer catástrofe é ótima para um presidente. Porque sobe a moral do presidente face ao povo, face aos seus eleitores. E... Lá já há de ser indispensável. Portanto, nesse momento o povo reúne-se porque o presidente é que tem que ajudar. Tem de ser a chama que os vai conduzir. Sim. E pronto, é assim. Toda a maquinaria que depois esteve à volta da chamada guerra ao terror e do chamado pânico que toda a sociedade americana foi quase uma lavagem cerebral ao ponto de terem de criar um inimigo. E a forma como o filme nos mostra que, e eu não sei se isto será totalmente verídico ou se terão inventado alguma coisa pelo meio, mas em que parece que utilizam uma pessoa de que, pronto, ouviram o nome dela uma vez e então de repente, ok, vamos fazer deste inimigo que este não deve aparecer mais vezes. E depois, às tantas, o próprio sabe disso e torna-se uma espécie de herói da aldeia e cria o seu próprio movimento que será o Estado Islâmico. Isso é o que o filme nos diz. Ou seja, a própria guerra ao terror gerou mais terror, mas terror a sério. Sim. Ou seja, não foi só o facto deles próprios instalarem o terror. E eles quase que proporcionaram o outro lado também a fazer o seu... a contaminar, a congeminar o seu próprio terror. E isto é assustador. E pensar que isto não foi assim há tanto tempo e que as liberdades, que as leis que permitem ao vice-presidente ter determinados poderes e que permitem ao presidente ter determinados poderes não mudaram desde então, é assustador. Bem, a questão é que a Constituição americana, os americanos chegavam a serem a Constituição mais pequena do mundo. Sim. E tem. Não contam depois é as emendas. Pois, claro. Porque as emendas é que são volumosas. Exatamente. Exatamente isso que é, mesmo até o próprio sistema eleitoral não muda desde o século 19. Exatamente. E portanto, há muitas coisas que estão... Pá, havia um colega meu que dizia numa cadeira de mestrado em História que o Japão continuava a ser um sistema feudal, mas com computadores, com tecnologia. Sim. E a questão é, o que é que mudou na mentalidade americana desde a guerra civil até aos dias de hoje? Pouco. Aliás, eu até ontem posso dizer que ontem estive a falar com uma pessoa americana que eu conheço que está cá a viver. E essa pessoa disse-me que, de facto, disse-me aquilo que eu próprio já acredito, que é que a guerra civil nunca ficou resolvida. E que aquele... Os Estados Unidos é um país com tantos contrastes entre o norte e o sul... Este e o oeste? Sim, entraste ao oeste também, mas... Não é brincar. Eu sei, eu sei. Mas é claro que a guerra principal vai ser sempre entre o norte e o sul, não é? Sim. E, de facto, tu vês isto, não é? Porque os presidentes, as eleições são sempre muito renhidas. É só 49% para um lado e 51% para o outro em termos de resultados. O que é que aconteceu? Aconteceu que, de facto, na opinião daquela pessoa, a guerra não ficou resolvida. Portanto, que as tensões continuem e que, se calhar, até seria melhor se os Estados Unidos tivessem ficado partidos em dois. Isto foi a própria pessoa que me disse. E eu já, por acaso, é um tema que eu falo muitas vezes com as pessoas, porque como é que um país com mentalidades tão diferentes... Consegue. Consegue conviver como se fosse um único país, não é? Mas é uma coisa que, para nós, nós pensamos assim, porque estamos neste país à beira-mar plantado, que é quase uma província de Espanha, para quem não conhece... Uau! Não, há muitos americanos... Pois, mas... Tu viste muitos desenhos animados em que no mapa, quando aparecia... Era a polícia americana. Era só a Espanha. Não havia Portugal. Portanto, pronto, só dizer isto. Na nossa pequenez, nós olhamos para as coisas desta maneira e pronto. Sim, porque lá está. Portugal é o país mais homogéneo que existe no mundo. Pá, podem dizer, ah, os norteanhos, os alentejanos e os algarvios e os madeirenses... Estão todos relativamente bem, não é? Não há uma grande diferença entre... Excepto quando há clubes e pelo meio... Sim, mas é mesmo isso. Porque, de resto, a nível da unidade nacional toda ela está assegurada. Sim. O jornal Alberto João Jardim na Madeira. Portanto... Ele vai a voltar... Ele agora é romancista. Ele agora é romancista. Pois. Não sei se é um bom romancista, não li o livro, mas... Já tivemos um presidente nos Estados Unidos que era ator. Exatamente. E agora temos um presidente dos Estados Unidos que é um espanador. É? É por causa do cabelo. Desculpa. Opa, cinco. Não, não, não. Tenho piado, mas é... Não teve, não te rir. Não, não, não. É o seguinte. Estou-me a rir por dentro. É o que conta. É o que conta. É o interior. Eu faço stand-up comedy e o que conta é as pessoas que não se riem porque estão a rir-se por dentro. E são tantas. Bom, continuem. Se calhar mais vale isso do que aqueles risos de hienas histéricas, não é? Eu preferia. É? É porque são contagiosos, sabes? Exatamente. O riso é muito contagioso. É por isso que as comédias funcionam sempre muito melhor no cinema. Ou seja, há comédias e séries de comédia que tu vês em casa e riste sozinho, não é? Porque são boas. Exatamente. E há filmes que não são tão bons, mas como tens toda a gente a rir à tua volta, às vezes até tu estás a rir mais do riso das próprias pessoas e riste por causa disso, do que por causa do próprio filme. E quando o filme é bom e vê-lo numa grande sala, o efeito dele multiplica-se por 10. E vais estar-te a rir de coisas que em casa tu nunca irias rir. Hum-hum. Pronto. Sim. Opa, é uma coisa. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa difícil de rir com filmes. Ok. Gosto, aprecio, mas, pá, conseguirem-me fazer, dar-me uma gargalhada, pá, poucos stand-up comedians conseguem fazê-lo. Sim, isso eu também, isso eu concordo, também comigo é a mesma coisa. Portanto, muitas vezes estou... Eu não sei porque é que eu faço stand-up comedy, porque eu não vejo muita stand-up comedy, honestamente. Pois. Porque a maior parte da stand-up comedy não me fascina, honestamente. Hum-hum. São coisas que não me fazem rir. Eu vejo as pessoas a rirem-se e nem me consigo rir dos risos das pessoas. Não há nada. É só... Bem, se calhar há algum problema. Mas isso é bom. Não, mas eu acho que isso é bom, não é? Quer dizer... É a pluralidade de opiniões e de coisas. Porque assim, aquilo que eu acho mais piada é que tu, a capacidade de contares uma piada, imensa piada, mas estares com um cara sério. Sim. Isso para mim é que é a melhor comédia que tu podes fazer, não é? Portanto, é mesmo por aí. Eu acho que há vários... É assim, eu acho que em... Só fechando esta parte... Sim, porque já estamos a dar aqui uma rotunda muito grande. Mas eu sinto que em Portugal agora há... Pá, aí há... É quase como se houvesse um stand-up com a mídia em cada árvore. Eles saem das árvores. Porque há tantos. Eu há dois anos fui a um casting para o 5 para a meia-noite. Fui, porque sim, apeteceu-me. E... E eu cheguei lá e pronto, as pessoas tinham de mostrar que sabiam fazer qualquer coisa. E eu pronto, vou fazer lá três ou quatro minutos de stand-up e pronto. Mas depois quando percebi que 99,9% das pessoas que estavam lá, também eram stand-up com a mídia. Então, não há nada que as distingam umas das outras. Porque a questão é, tu num país como os Estados Unidos, tens stand-up com a mídia, mas cada um faz a sua coisa muito própria. Cá tens quatro ou cinco pessoas que fazem a sua coisa muito própria... Fazer discutível. Não, e outras que fazem uma coisa que é muito parecida todos uns com os outros. Ou é uma imitação do gato fedorento, ou é uma imitação... Imitação no sentido, não estou a dizer que estão a copiar, mas o modelo é parecido. Sim. Ou é as piadas sobre aqueles temas... Fraturantes. Fraturantes, mas não há de facto... Há muita gente, mas não há diversidade, que é uma coisa que eu acho engraçada. Tens muita gente, mas é muita gente a fazer a mesma coisa. Exato. Mas é isso que as pessoas também gostam de ir assistir. Porque eu tenho a mania de fazer coisas um bocado diferentes, porque sei que provavelmente não vão resultar, mas tu só terás a verdadeira noção disso se experimentares em frente a um público. Porque muitas vezes aquilo que tu achas graça para ti não tem graça para ninguém, e aquilo que tu achas que é uma piada que não vai resultar resulta com qualquer público. E eu faço sempre coisas agora, faço um beat de stand-up com uma personagem que não tem nada a ver comigo, é uma personagem completamente ficcional, e muitas vezes não resulta e poucas vezes resulta muito, muito bem. Ou seja, é uma coisa completamente instável. Mas eu, por outro lado, como os open mics servem para isso, para a experimentação, prefiro muito mais isso. Há pessoas que preferem apostar pelo seguro e fazer o tipo de piadas que já sabem que as pessoas vão rir. Isso é muito giro, mas não acredito que haja em Portugal alguém que tenha feito carreira só por fazer as coisas que simplesmente os outros vão rir. E na política acontece justamente a mesma coisa, que é a capacidade... Obrigado por conseguires voltar ao tema. Nada, nada. Tu é que disseste que eu era muito versátil, no episódio de 150. Estou-me a rir para a câmara, para as pessoas lá em casa. Ah, não isto também tem áudio, não é? Pronto, olha, eu tive uma rir para a câmara agora. Pois. Que era para as pessoas lá em casa perceberem que eu concordava... Sim, mas estás a rir também para os ouvidos das pessoas. Sim, também estava a rir-me para os ouvidos. E agora tive um bloqueio de 5 segundos, estava tipo... Não se notou, não se notou. Não, não se notou nada. Nada, passou tudo bem. Não, no meu cérebro só desligou um bocadinho, estava, fez o reboot ao sistema. É, ótimo. Está tudo atualizado? Está, está, está. Pronto, ótimo. Ah, pera, pera. Agora o Word já está. Agora o Word já está. Faltava o Word. Faltava o Word. Mas o que é que tiveses de Word? Nada... O bloco de notas não chega? Ou o OpenOffice? Ou o OpenOffice? Ou o OpenOffice? Ou o WordArt também, não é? Olha, eu tive o OpenOffice durante 3 ou 4 anos da minha vida e desisti. E desisti. Ainda foste a tempo? Não, agora consegui perceber finalmente como é que consigo ter uma versão craqueada do Office e estou muito feliz. Muito bem. Caros ouvintes, saquem o original. Saquem o original. Isso tem a ver com pagar. Não, mas é que eu fui indrominado. Sim, mas eu disse mesmo saquem o original. Saquem. Não, eu fui indrominado porque o meu computador foi comprado, tipo, daqueles acordos para as universidades e não sei o quê. E só vinha com o Office para um ano. Quando mais tarde eu vim a saber que havia uma hipótese para ter o Office para sempre e os idiotas da loja não me disseram. Então, ah é? Vou-me vingar. Então, agora descobri isto e estou muito contente e desinstalei o OpenOffice do meu computador. Muito bem. Até ao dia que apareceu o Dick Cheney em tua casa. Exatamente. E voltamos agora ao tema da coisa. Voltamos, justamente. E a questão da política é justamente isso, que é a tua capacidade de conseguires fazer diferente ou seres apenas mais um? E a questão é que Dick Cheney tem o relevo que tem, porque consegue reinventar a política, consegue reinventar a forma de a fazer, Obama reinventa e Trump reinventa ainda mais. Sim. A questão é, podem dizer, ah é um espanador, como tu disseste, é um piaçaba, é um boneco, é uma criança de 4 anos ou de 5 anos. Sim. Eu percebo o que é que tu queres dizer, reinventar. Tu não disseste que era reinventar para o bem ou para o mal, disseste só reinventar. Sim. E de facto… Reinventar e que funcione. Sim. Porque assim, eu também posso reinventar muita coisa, mas se ela não funcionar, então fizer. Eu não sei se funciona em relação ao Trump. Eu acho que o que ele faz é que a partir dele, ou seja, a partir dele o caso Watergate com o Nixon ou o caso da Monica Lewinsky com o Clinton não conta nada, zero, bola. Para um presidente que é acusado de coisas diferentes todos os dias e consegue safar-se de tudo até ao momento. A partir do momento em que o poder tem este papel de, olhem para mim, eu consigo safar-me de todas as patifarias porque sou o presidente. Acho que sim, acho que a relação das pessoas e também a história de, ainda não sabemos qual terá sido, quer dizer, já sabemos, mas oficialmente não temos bem a certeza qual foi a interferência dos russos na eleição, mas acho que o que o Trump… Não sei se o Trump vai a um segundo mandato, provavelmente vai, mas… Eu já disse aqui no podcast que ele ganha, que ele vai ser reeleito. Provavelmente, sim, provavelmente. Então, repare, estou aqui a apostar já com um ano… Mas é muito estranho tu pensares que o Clinton teve a sua hipótese de reeleição gurada por causa do caso da Monica Lewinsky, não é? Sim. Que é um caso grave, obviamente, e que deixou marcas principalmente à Monica Lewinsky, ao Clinton não, o Clinton quase que limpou as mãos daquilo e hoje as pessoas não falam tanto do assunto. Agora, ela foi um bocado prejudicada pelo assunto e se calhar sem razão. Não me debrucei suficientemente do assunto para estar a descer grandes comentários sobre isso. Mas, a partir do momento em que tens isso, que implica logo que um presidente não seja reeleito, porque é que com o Trump acontece exatamente o contrário, não é? É porque alguma coisa mudou, a relação das pessoas com o poder mudou e nada implicará que daqui a, nas eleições depois das próximas, ganhe um democrata. Sim, a questão é que, para mim, o problema está nos democratas, não está nos republicanos. Sim. A mesma coisa. Para mim, todos os americanos, por mais progressistas, vanguardistas que sejam, todos eles são patriotas. E ai ti que não o sejas. Sim. É crime público. Sim. A bem dizer. E, portanto, nesta questão toda, o Trump consegue ser o verdadeiro patriótico. Sim. E é, primeiro vem os Estados Unidos, depois vem os Estados Unidos, depois vem os Estados Unidos, e em quarto lugar pode aparecer alguma coisa. Sim. Mas que seja amigo dos Estados Unidos. Sim, sim. Ou seja, o pódio é único exclusivamente para os Estados Unidos. É a mentalidade americana que nós já somos bombardeados desde sempre, não é? Quer dizer, a partir do momento em que, e isto depois nos leva a outra conversa, mas a partir do momento em que a nossa própria cultura é muito mais influenciada pelo que vem dos países anglo-saxónicos e, principalmente, dos Estados Unidos, do que, sei lá, tanta gente da nossa idade hoje em dia que desata as colamares por ser em inglês, a torto e a direito, quantas coisas daquela cultura já se infiltraram na nossa, não é? Sim. Portanto, o poderio deles, claro que é... Até os próprios podcasts. Sim. Podcast. Que começaram, que tiveram a sua grande explosão, não é? Sim. E o próprio International... O International Podcast Day, que o podcast volta a participar, falarei disso em um episódio próprio, justamente começou e o meio deles continua a ser National Podcast Day. Ou seja, em 2014, 2015 começou como um dia nacional dos podcasts americanos. Só depois é que passaram para uma perspectiva internacional. Sim. Portanto, isto é muito paradigmático, justamente essa absorção cultural que nós temos. É porque também vamos ser sinceros, não é? A América, eu percebo a posição da América em relação a isso porque, de facto, o resto do mundo parece que não faz grande frente à América nessas questões. não é fazer frente de vamos bombardear a América, estou a dizer, é fazer frente de vamos também impor, no sentido de vamos divulgar a nossa cultura aos Estados Unidos. Porque se nós divulgarmos, se calhar as pessoas podem estar interessadas. No sentido em que tu tens um público que pode estar interessado em filmes de outros países. Tu tens um público que pode estar interessado em música de outros países. Agora, os Estados Unidos têm um paradigma que para nós é exatamente o oposto. porque lá eles queixam-se que as pessoas não veem coisas estrangeiras. Nós cá, as pessoas queixam-se porque nós não vimos outra coisa que não seja vinda da América. E, portanto, é o poder que eles têm e o que reforça muito também essa posição do Trump que até agora, pronto, tem dado os seus frutos para o bem ou para o mal. Sim. Mas lá está. Ele aqui tem uma série de tronfos. Ele está a gozar aqui de uma estabilidade financeira que está a acontecer. Epá, eu não sei se concordo totalmente com isso porque lembro-me de ler em algum sítio que ele já estava falido e depois deixou de estar. Não sei se ele é propriamente uma pessoa a quem eu associo ter uma estabilidade financeira. Não, quando eu digo estabilidade financeira eu digo mundial. Não é pessoal dele. Não é pessoal dele. Não é pessoal dele. Não, não, não. Isso, vamos lá ver. Para mim, um gajo de sucesso é aquele gajo que vai à falência e consegue voltar. Sim, sim. Isso para mim é um bocado aquele ditado chinês, não é? Cai sete, levanta toito. Sim. Uma vez experimentei eu só consegui levantar sete vezes. Isto é um podcast de conversa, não é? É. E estamos a meter estas… Mas estamos em silly season. Em silly season, é. Portanto, como é silly season… Não sei se é muito silly. Esta silly season está a ser muito problemática com a questão da greve dos motoristas de matérias perigosos. Está a ser pouco silly. É. O meu podcast já vai estar. Vou falar sobre isso também. Muito bem. Portanto, se calhar até já está antes deste podcast estar lançado. Ok. We'll never know. Muito bem. Para revalidar aquilo que estavas a dizer, que a cultura anglo-saxónica e americana já entrou no nosso vocabulário. Sim. E é justamente essa questão da estabilidade financeira mundial, ao contrário daquilo que foi o Obama, não é? O Obama entra e arrebenta-lhe nas mãos, no passado um ano, a crise de 2009. Sim. Exatamente. Temos justamente toda esta problemática, em 2008, que era quando estava tudo a acontecer bem, a bolha cresceu até a explodir, não é? Portanto, é justamente isso que importa aqui saber. E justamente há aqui outra questão que é, ele tornou-se primeiro Presidente dos Estados Unidos a entrar na Coreia do Norte. Exatamente. E isto é algo que é surreal, não é? Quer dizer, como é que consegue-se? Um país tão isolacionista consegue permitir que o capitalismo dos Estados Unidos da América entre naquilo que é um país de matriz comunista. Sim, sim, sim. Portanto, esse vai ser um grande triunfo que ele vai ter, que é, ok, diálogo, o diálogo serve para quê? Não, o que interessa é a força. É a capacidade de fazer a força americana entrar. Sim, mas não passou tudo de uma fantuxada, não é? Lá no fundo. Tudo certo. Mas a questão é, o americano, a questão é, na cabeça do americano o que é que isso acontece? Ah, sim, claro, claro. Na cabeça de um português, quando o Ronaldo marca um golo, ou quando é campeão disto, ou quando é campeão disto, ou quando ganha um prémio, há algo dentro de nós que sobe o ego. Sim. Não fomos nós. Sim, sim. Mas é um de nós. Sim. E é a nossa bandeira que está a esvoçar lá fora. Sim. Por exemplo, ou seja, isto é tudo uma questão de psicologia e a política, desengana-se quem achar que não tem psicologia à mistura. Ah, não, tem muita, sim. E eu dir-te-ei que desde Nixon contra Kennedy, que a psicologia está a mais. Porque justamente nesse debate, que foi tanto na rádio como na televisão, quem ouviu na rádio dizia que quem ganhou o debate foi o Nixon. Sim. Quem ouviu na televisão era o de Kennedy. Era o bonitão. Um caso clássico de psicologia, sim. Era o bonitão do Kennedy, bonitão e jovem, contra o Nixon, que era macho e dizia maquilhagem, não quero maquilhagem. E o Kennedy dizia pesudo também com maquilhagem. Sim. E era novo, era charmoso. Sim. E o que tu vias era o Nixon enrugado e a limpar-se do suor das câmaras. Sim, exatamente. Das luzes das câmaras. Sim, sim, sim. Portanto, o calor todo gostava. E é curioso falares disso também porque um dos pensadores mais influentes da atualidade, o Jordan Peters sempre não é uma pessoa que eu prezo, mas de facto é engraçado pensar que ele é um psicólogo de formação, estudioso da psicologia, e um homem que já assumiu tantas vezes opiniões tão à direita e tão conservadoras e diz, não, não, eu não tenho nada a ver com política. Mas lá está, até o próprio discurso dele, sendo ele um psicólogo, já está muito embranhado de política pelo meio. Esse homem tem um, eu só descobri esse homem há pouquíssimo tempo porque era um fenómeno que já tinha falado, que já tinha ouvido falar muitas vezes e desde há uns dias para cá ainda a ver alguns vídeos dele e ficar cada vez mais assustado pensando na grande legião de fãs que aquele homem tem. A questão é, como é que seria Dick Cheney com Trump? Como seria Dick Cheney com Trump? Eu acho que não teria tanta liberdade porque, apesar de o Trump também não perceber muito de política no sentido lato do termo, sinto que o Trump está mais à frente, ou seja, ele está tão à frente que nem deixa que alguém o impeça de publicar porcarias no Twitter. Ou seja, ele se fosse um presidente, qualquer presidente nunca pensaria que estar a mandar um tweet na casa de bem a mandar alguém à... À fava. Pronto, não se desculpa ter dito o palavrão. Não, pode dizer, pode dizer. Queres dizer outra vez? À merda, agora sem... Sem censura. Sem censura. É uma coisa impressionante porque sempre houve aqueles protocolos de linguagem em que um presidente tem alguém a tratar-lhe das redes e do contacto com o público e ele não. Ele põe qualquer coisa que lhe venha à cabeça e vai para as redes sociais. E, de facto, isso também é uma coisa que mudou completamente. Deixou de haver esse protocolo. O que eu acho que é importante que haja. Porque não podemos achar... O presidente pode ser uma pessoa igual a nós no sentido da propaganda. Mas não é uma pessoa igual a nós no sentido em que não podemos deixar que uma pessoa que manda postas de pescada, como qualquer opinador de caixas de documentários de jornais, chegue ao poder. Ou seja, não é tão fácil assim chegar ao poder. E acho... Mas o Trump abriu essa brecha de que, opá, se calhar afinal é. Porque basta aparecer num programa de televisão, mandar umas bujardas e sou eleito e estou aqui. E isso, de facto, mudou radicalmente. E acho que vai ser muito difícil tanto a América como o cenário político global ressacar disso e voltar um pouco aos velhos tempos em que essa brecha não estava tão aberta entre o presidente e o povo. E é justamente isso. Eu gosto muito de Martin e gosto de poder trabalhar nessa área. Sim. E há, justamente, o diretor de campanha, uma vez foram entrevistados, disseram Paulo, qual é que é a receita para Donald Trump ser eleito em 2020? Ele disse, keep tweeting. Continua a mandar tweets. Sim, sim, sim. Essa é a única coisa que ele precisa. Repara uma coisa. Tu falas de Trump a toda hora. Exatamente. Sim. Qual é que é o espaço noticioso para um democrata? Claro. Só quando o Bernie Sanders tem aqueles ataques de loucura. Exatamente. Em debate, em que manda outro a FAB porque responde torto, porque quer ser gangster nas respostas e isso faz, uou, temos aqui um velhote. Sim. Só isso, exatamente. Percebes? Enquanto que o Trump está toda a hora por causa das buzardas que mandam no Twitter. E é uma questão que me faz muito pensar porque foi isso. As sondagens na altura diziam que a vitória estava para a Hillary. Todos estavam convictos que era pina de se ganhar ao Trump. Eu nunca achei, para ser sincero. Pô, eu também não. Eu também não. Eu achei a partir do momento… É porque era muito perigoso porque lá está… Há um bipartidarismo tão forte na América. Não é aquela questão de teres mais opções. Não há. Apesar de eles a ver, tudo vai ficar concentrado ali. Portanto, ou ganha um ou ganha o outro. E a Hillary não fez nada para se impor. A própria escolha da Hillary como candidato em oposição ao Trump foi muito duvidosa e foi uma péssima escolha. Porque depois também levou muitas pessoas a irem votar no Trump porque não queriam votar na Hillary. É aquela clássica situação de… como aconteceu no Brasil. Ah, não quero votar no PT, vou votar naquilo que é exatamente… O oposto. Sim. E eu não percebo como é que uma pessoa mentalmente sempre pode fazer isto. Não percebo. Mas pronto. Pá, é como tens muito pessoal que prefere ver o Porto campeão do que ver… um caso do meio fiquista, por exemplo, prefere se calhar ver o Porto campeão do que ver o Sporting, por exemplo. Sim, sim. São mentalidades que não têm lógica nenhuma, percebes, mas que acontecem. Sim. E é justamente isso que se faz. Olha, isto na campanha de 86, célebre campanha entre Freitas do Amaral e Mário Soares, havia ali uma questão muito simples que é, ok, isto foi uma coisa que o diretor de campanha na altura do Mário Soares lhe disse, que é, Mário, o Freitas do Amaral tem a direita toda. Sim. Você tem a esquerda toda. Você tem que ir à esquerda. Você não se fecha no Partido Socialista, vá ao resto da esquerda. Sim. E é justamente isso. E quando passa a ser uma coisa que é esquerda-direita, ou seja, polos opostos, o centro é sempre conservador. Claro. Todos nós somos animais conservadores. Nós temos medo sempre daquilo que vem inovar. Quando desaparece um novo canal em casa nós esquecemos, hum, isto é o quê? Uma nova série. Ou quando no Spotify nos sugere uma nova música, hum, isto está a ficar demasiado perigoso ele saber tão bem o que é que eu quero. Sim. E temos sempre receio disso. Nós preferimos, se calhar, voltar à música dos anos 90, que já conhecemos e que fomos felizes na infância, por exemplo. Se calhar não. Ah pá, pronto. Anos 90, epá. Não, não gostavas das festas de aniversário. Ah, sim, sim. É isso que eu estou a dizer. Não, em relação à música dos anos 90, não, é só porque, pronto, ok, eu ouvia muita porcaria quando era novo, mas não vou voltar para lá no sentido de nostalgia. Não tenho paciência para isso. Sim. muito mais tempo a ouvir músicas de outras décadas do que música atual, sim, sim. Isso é só o dosismo. Não, não é uma questão de conforto. Não, não é uma questão de conforto. Até é descobrir bandas de outros tempos. Sim. Porque a maior parte da música que se faz hoje em dia não me cativa. Até os próprios filmes. Os próprios filmes têm, em 2019, há uma imagem que é de 1999 e de 2000. em 2019. Sim. Em que mostra que os filmes que estavam num cartaz em 1999 são remake, são aqueles que são os remakes deste ano de 2019. Sim. Eu acho que sim isso. A questão da Disney é outra, que precisava fazer outro episódio do teu podcast. Se quiseres algum dia fazer um episódio sobre a Disney. Podemos. Silly Season. Não é bem Silly Season. Eu sou um bocado uma empresa maquiavélica agora. Sim, mas para o conteúdo do podcast conversa. Sim. É só isso. Mas os partos são sempre abertos para ti. Mas só o ciclismo é que é bom. Estou bem, cara. Nem isso está no podcast conversa, está no podcast. Mas obrigado. Caros ouvintes, existe agora um podcast que é o podcast Camisola Amarela, feito por mim. E também já agora tem o podcast Troca de Bolas, também feito por mim e pelo Guilherme, que já cá esteve também no podcast a falar sobre a Liga das Nações. Portanto, obrigado por me subitares a este momento de autopromoção. Isto é tipo a Eurosport, não tem publicidade, então mete ali trechos próprios de autopromoção. E o pessoal fica todo pifado. Mas apesar disso. Sim, apesar de tudo isso. Apesar dos remakes. Eu sinto uma resta de esperança quando, tens o filme do Tarantino que vai estrear agora, que já estreou quando este podcast sair provavelmente. Tens o novo filme do James Mangold que fez o Logan há uns dois ou três anos. Sim, sim. É o único filme da Marvel a mim que entreceu verdadeiramente. Com os Deadpool também. Sim, sim. E que agora vai fazer um filme sobre um ano do campeonato de Lehmann. Tens o novo filme do James Grey com o Brad Sheep, que também parece ser muito interessante. Tens o filme português que está a chegar aos estivais lá fora e está a chegar aos Estados Unidos da América, que é herdado do Tiago Guedes, que me parece muito interessante. Portanto, não sou assim. De facto, eu não sou tão cético em relação ao cinema. Sou mais em relação à música do que em relação ao cinema. Mas pronto. Para voltarmos àquilo que é o conservadorismo eleitoral, que é justamente isso que é. O Trump consegue trazer-se de segurança às pessoas, que é às pessoas. Lá ver. Todos nós temos agora esta preocupação ambiental. Sim. A questão é, eu já ouço esta preocupação ambiental e por acaso há dias dei um ponto a pé, por assim dizer, num caixote da minha primária. e encontrei lá um texto meu que falava já das minhas preocupações climáticas e os estilos. Se já está tanto calor agora, nem quero imaginar em 2020, 2030 como é que serão as coisas. Eu não deixava de ser um miúdo com 10 anos, com 9 anos. Portanto, lá já esta coisa toda da Greta, se queres que eu te diga, não acha tão genuíno quanto isso. Sim, sim. Mas bom, será para outro podcast falarmos sobre isso. Mas é justamente isto que é. O Trump consegue trazer essa segurança que todos os americanos querem. É mais uma aparência de segurança, não é? Mas o que é que é a política? Sim. Não é também, muitas vezes, a aparência? Sim, sim. A política é a aparência, afinal. Mas há uma parte que eu achei muito interessante no filme, até por causa dessa questão ecológica. Não sei se te lembras que, acho que é quando o Jimmy Carter vai para o poder, ele instala uns painéis solares na Casa Branca. Isto nos anos 70. Há 40 anos já as pessoas sabiam que era um painel solar e havia a preocupação da energia e do ambiente, que é uma coisa que para mim ultrapassa-me, que é que 40 anos depois nós estamos na mesma, exatamente iguais. E temos agora um presidente e depois no filme também eles mostram que quando o Reagan vai para o poder tira os painéis solares e tu tens um presidente que nega a importância do aquecimento global. Sim. Ou seja… Mas isso também pela componente, que já tinhas falado e bem, do norte-sul. Sim. Que é, não se esqueces que é no sul, que estão as refinarias. Sim. Sim, exatamente. É uma questão de interesses. É uma questão de interesses, como já há 40 anos era. E justamente, as armas também estão no sul. Além de que o próprio Dick Cheney estava ligado a uma empresa portuguelífera. Sim. E estamos aqui a ser atacados por pequenos objetos que estão a acender as árvores. Não sei. Não sei se será o Dick Cheney que está a dizer, parem de falar mal de mim. Porque nós… Repara, nós até estávamos a falar bem dele, no início, estávamos aqui sossegados. Agora é que estamos a começar a cascar na política americana. Não, não é falar bem dele. É uma sabotagem. Para o mal e para o bem, ele é uma figura fascinante, não é? Sim, sim. O que ele conseguiu fazer, a nível de maquiavelismo, que também é outra palavra que eu não sei se acabei de inventar… Não, existe, existe. Maquiavelismo… Ok. Maquiavel… Eu tenho certeza que existe, agora… A forma como ele estruturou as coisas é, de facto, fascinante. É um estratega como poucos houve na política americana. E eu, lá está, não sou o maior avançado na política americana, mas, de facto, aprofundar o conhecimento sobre o caso dele, de facto, deixa-me espantado como é que ele conseguiu, de facto, como é que aquela pessoa conseguiu construir uma carreira política não tendo uma base tão forte de política na sua juventude, não é? E, de facto, conseguiu. Volto a dizer-te aqui aquilo que já tinha dito, que é conhecimentos, contactos. Sim, 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 sim. Isso, para todos os efeitos, é aquilo que conta no final do dia. É a tua capacidade de influenciar as pessoas. Numa época em que vivemos tanto de que todos queremos ser influencers, todos, ou seja, uns querem ser, outros já são… Só para as pessoas que estão a ouvir, o Claudio fez o favor de buscar o leite para a câmara quando diz… Não, mas olha, sabes quem é que disse isto? Foi o Paulo Sante, o candidato do Aliança, portanto, o partido do Pedro Santana Lopes, que dizia… Estávamos a falar da questão do Artigo 13, não mais, e que eu tinha dito que antes os youtubers falarem do Artigo 13, já eu, 5 ou 6 meses antes, estava a falar do Artigo 13, ia fazer uma manifestação contra o Artigo 13, e eu disse, pois, o Claudio não é influencer, o Claudio influencia os influenciadores. Portanto, daqui esta pequena brincadeira, vá, e obrigado por teres alertado os nossos ouvintes que nos ouvem no Spotify, no iTunes… Os que nos ouvem, perdão… Pá, e os visualizadores que nos veem, não é? Sim. Que sobem para cima e deixem para baixo? E os olfadores que te cheiram? Não, não… Não, isso ainda não… Olha, isso será um conceito interessante, acho que temos de começar a trabalhar nisso. É um podcast de 6D ou 5D. É, um podcast de 6D, o IMAX. Sim. Mas olha, em relação ao filme, de facto, não sei se tenho mais alguma coisa a acrescentar. Não, não tenho… pá, foi um filme longo, acho que estamos a voltar aos tempos em que os filmes eram maiores. Corris-me se eu estiver enganado, isto foi algo que eu já falei também no podcast sobre… no episódio sobre os Oscars, que é, antes havia uma coisa que era, os filmes tinham que ter 90 minutos. Sim. 90, 80, 100, 110, já era demasiado. E agora está tudo com duas horas e meia de moda, por assim dizer. Não, a questão é que cada vez mais eu tenho pena é que durante… isto agora vou estar aqui um bocado de cinefilia pelo meio, mas houve uma altura em que Hollywood fazia filmes de uma hora, ou de uma hora e dez. Sim. É os chamados filmes de série B, ou filmes com baixo orçamento. Eu sinto falta desses filmes porque, de facto, hoje em dia… porque é que esses filmes perderam poder hoje em dia? Porque uma hora, uma hora e dez é uma duração de um episódio de uma série hoje em dia, ou de um telefilme e, portanto, porque é que tu vais… é muito difícil tu fazes as pessoas saírem de casa para ver um filme de uma hora, e eu percebo perfeitamente. Eu também não vou pagar seis euros para ver 60 minutos de um filme, porque ver um filme de duas horas… Onde é que tu pagas seis euros? Há, sítios em que pagam seis euros. Há outros em que pagam quatro, que é, por exemplo, aqueles que têm aqueles acordes com operadoras de telefone, mas há outros sítios que não têm. Immediatamente os cinemas do Paulo Branco, quando vais para aí. Que antes tinham uma promoção com o Cartão Jovem que deixaram de ter. Era só um euro de diferença, mas pronto. Ok. E eu percebo isso por um lado, e também porque hoje em dia as plataformas são muito diferentes, mas eu sinto a falta de filmes curtos, porque muitas vezes parece que os filmes são esticados até à exaustão. Está a deixar isso, não é? Sim. Mas no caso do Vice eu acho que funciona até muito bem com a duração que tem. Sim. Eu, por exemplo, fazendo a comparação com o filme que também teve nos Oscars… Sim. Bohemian Rhapsody. Justamente achei isso. Achei que eles no início prolongam muito, estão ali a enrolar muito, e depois aquilo que seria a época mais importante dos Queen e da história do Freddie Mercury são neons. Sim, são neons. Além de que, tudo o que é, se um filme que fala de acontecimentos reais já deturpa algumas coisas, eu no Women Rhapsody não notei nada que fosse exatamente como a realidade. Desde datas trocadas… Trocadas, sim. Desde acontecimentos que nunca existiram, acho que não há ali nada que… No mesmo dia ele vai ao Live Ed, fala com a família, salva o mundo e tem um namorado… Pá, calma, é preciso estar a… e sabe que tem sida também, tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. É assim uma coisa por demais, não é? Foi o dia mais preenchido da vida de Freddie Mercury. Acho que isso ia ser o título do filme, o dia mais preenchido da vida de Freddie Mercury. E depois acabamos com 30 minutos de uma recriação do Live Ed que tem só as caras das pessoas envolvidas no filme olharem para o Freddie Mercury, ah é o nosso herói… Sim. Não sou fã do filme… Também não, não foi um filme que tivesse achado por ir além… Foi uma boa prestação por parte do Malek, mas lá está, achei… enfim, não gostei. Além do que o Freddie MacBell merecia o Oscar, na minha opinião merecia. Sim, só que lá está, também se calhar seria um pecado não deixar… vamos a ver, esta coletora do politicamente correto lixa tudo em um par de botas. Sim. E portanto, se não ganhasse era porque era discriminação, porque o Freddie Mercury era homossexual e era da CIDA e não sei o que mais… Eu percebo sim, mas… E vinha o exército dos Queen… É bem… Mas mesmo com isso eu não acho que a introdução do Remy Malek seja assim tão wow, porque eu daria o Oscar se fosse o Sacha Baron Cohen, exatamente… Os dentinhos… Os dentinhos… Os dentinhos… Quer dizer, mais um flex banning… Acho que o Sacha Baron Cohen, que era a primeira escolha para ser o Freddie Mercury, teria feito um trabalho mil vezes mais interessante… Melhor… E fiquei muito a pena, de facto, e acho que o filme foi muito… Pá, foi muito sobrevalorizado e ao mesmo tempo ser outro biópico musical chamado Rocketman… Sobre o Alton John… O Alton John… Que é muito melhor, é um filme… É um filme na verdadeira ascensão da palavra, que eu acho que o outro não é um… É uma coisa mal costurada de cenas da vida do Freddie Mercury… E o outro é um filme que realmente funciona muito bem e é feito em função da música… Sim… E esse filme levou a bola de zero considerações da Akatman… Portanto, é feito… Muito bem… Eu considero-te bastante e gostei imenso de estar aqui a conversar contigo… Obrigado… Eu também gostei muito de estar aqui… E portanto, pá, foi um episódio longo… Já há algum tempo que eu não fazia assim episódios tão longos quanto isso… Tenho apostado por conteúdos mais de meia hora e quarenta minutos… Sim… Enfim, também as agendas dos convidados também assim o obrigam… Sim… Portanto lá está… Enfim, estamos de férias… É isso… Aparentemente… Foi uma boa conversa, gostar um bom dia aqui no Parque Eduardo Sétimo… Sim… É Lisboa… A pessoa avisou… O Dick Cheney já não está a tirar coisas… Sim… Ficámos a falar mal do Freddie Mercury… Ele… Ah… Mas outra coisa também muito interessante no filme… E que eu não sabia… É que a filha dele, sendo lésbica… Eu não sabia nada disto… Que é o outro pormenor interessante da política no geral… Não é? Eles têm de defender aquela agenda… Sim… Sim… Mas a filha dele tem uma namorada… E vai-se casar… E ele não é nada contra isso… É… Mas o partido e a imagem obriga… Eu achei isso muito interessante… Aliás… Temos muitos casos aqui que também se poderiam utilizar na política portuguesa… Nomeadamente no CDSPP… Mas… Mas de facto é outra vertente que acho que foi muito bem explorada no filme… E deixa-me a sugestão… Acho que é um filme… Muito bem… Rui… Muito obrigado… Foi um gosto imenso… Caros ouvintes… Já sabem… Subscrever no Youtube… Seguir no Spotify, iTunes, Castbox… Enfim… Outras plataformas que o Anchor nos vai tirando… Subscrevam também aqui… Sigam também o Rui… O Rui que é stand-up comedian… Portanto… Poderão ver alguns espetáculos dele… Poderão… Ver… Ouvir… Neste caso… Muitos episódios que ele também tem… O meu episódio 52… Se não me engano… Claro que sim… Portanto… Um número bonito… O meu conversa também… Toda ela muito bonita… Com… Dois… Cavalheiros muito bonitos… Portanto… Ouvintes… Muito obrigado por estarem desse lado… E continuem a seguir… E já agora… Boas férias para vocês… E bons filmes… Boas férias… E bons filmes… Tchau… Tchau… Tchau…